iPhone de vitrine, será que vale a pena você comprar um desses celulares da Apple que é anunciado como um modelo que fica exposto na vitrine das lojas e depois é vendido mais barato? Nesse vídeo aqui eu preciso bater um papo muito sincero com vocês pra contar o que que são de fato os iPhones de vitrine. A minha esposa chegou em casa hoje contando a história de um colega de trabalho que comprou um iPhone de vitrine, a esposa comprou, enfim. E aí quando o aparelho chegou, a pessoa abriu a caixa e viu que o aparelho ele tava não apenas com marcas de uso, mas todo danificado de fato, todo arranhado, todo quebradiço em várias partes. Mas o que preocupa nesses modelos de vitrine não é isso especificamente. Muita gente acha até hoje em dia de que esses modelos de vitrine são esses aparelhos que ficam expostos realmente num quiosque, numa loja, que a pessoa vai ali, pega, testa o aparelho, só que não é bem assim que funciona esse mercado de smartphones usados. Então faz o seguinte ó, já deixa teu like, se inscreve aqui no canal, porque todas as informações que eu vou te passar são pensadas pra poder te ajudar de alguma forma. Então essa é a única forma de você continuar recebendo esse tipo de conteúdo todas as semanas, beleza? E também compartilha esse vídeo com aquele amigo que tava pensando em comprar um iPhone de vitrine. Mas vamos lá, o que que de fato hoje em dia caracteriza um iPhone como de vitrine? E na maioria das vezes, galera, são iPhones que já foram muito mexidos, que inclusive tiveram peças trocadas e que muitas vezes são modelos importados. Alguém compra lá de fora um iPhone que já é usado e te vende aqui como se fosse esse modelo que tava ali em exposição numa vitrine de loja. Hoje em dia, eu acredito que muitas pessoas ainda não saibam, mas cara, iPhones hoje parecem carros, sabe? Você tem que tomar muito cuidado na hora de comprar um carro usado, porque, enfim, os mecânicos vão lá, trocam peça. Então é sempre bom que você tenha uma pessoa de confiança, um outro mecânico de confiança, pra ir contigo na loja de carros usados e ver se aquele carro que tá sendo vendido ali, ele realmente já não foi muito mexido, se ele já não foi batido, enfim. E com os iPhones hoje em dia tá acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Eles trocam tela, trocam bateria, enfim. Normalmente os componentes mais trocados são esses, tela ou carcaça da parte traseira e também a bateria. Existem alguns modelos que chegam a serem entregues pro consumidor com defeito, porque foram trocadas peças ali de câmera frontal, de sensor de Face ID, né? Que é o que lê a biometria facial. O Face ID, ele vem sem estar funcionando, inclusive. Então é muito perigoso hoje em dia você comprar iPhones usados sem que você saiba a real procedência deles. E aí, vitrine é apenas um dos nomes que as pessoas costumam utilizar. Existem também iPhones Recon, iPhones, no caso, recondicionados. Enfim, cada vendedor vai dar um nome ali, fantasia, pra esse modelo que muitas vezes tá sendo vendido como um modelo semi-novo. E na verdade é um aparelho que já teve várias e várias peças trocadas. Então assim, tomem muito cuidado. Eu sei que o mercado de smartphones usados, pra muita gente, é a única opção de ela conseguir ter um smartphone que é o smartphone dos sonhos dela. Enfim, pra muita gente isso tem valor e, cara, não tô aqui pra dizer pra você o que você deve ou não fazer com o seu próprio dinheiro. O que eu tô tentando fazer é abrir os seus olhos pra que você saiba exatamente o que você tá fazendo, o que você pode esperar das decisões que você tá tomando. Afinal de contas, cara, o nosso dinheiro é muito suave. Então, Gabriel, qual é a solução? Você recomenda que a gente compre iPhones aonde? Hoje você já consegue encontrar iPhones que são vendidos por preços mais em conta? Por exemplo, em sites como a Amazon, que é um marketplace no qual você consegue comprar com segurança. No mercado livre você também consegue comprar iPhones pagando bem mais barato. Inclusive tem loja oficial da Apple lá dentro, tem lojistas que são mercado líder, gold, platino, ou seja, vendedores de muita confiança com os quais você consegue comprar e pagar mais barato. Mas no mercado livre você já tem que ter um pouco mais de cuidado pra sempre ver a procedência do vendedor com o qual você tá comprando o iPhone. Beleza? É claro, você também pode procurar direto com as suas operadoras de telefonia celular. Às vezes, de acordo com o plano que você tem, você consegue um desconto absurdo nos seus aparelhos. Eu, por exemplo, comprei esse iPhone 15 Pro aqui depois de ter passado a minha vida inteira sem saber que o meu plano ele me dava direito a, sei lá, muito, muito, muito desconto mesmo aqui na compra de um celular novo. E aí acabou, eu conto essa história com uma certa frequência aqui no canal, acabou que eu paguei uns 3, 4 mil reais mais barato nesse iPhone 15 Pro aqui levando em consideração o seu preço de tabela. Então, tipo, valeu super a pena. Se você tem um plano família, se você tem um plano pós-pago, vai na tua operadora porque às vezes você consegue um aparelho como esse por um preço muito mais legal em troca apenas de ficar fidelizado a esse plano por mais um ano. Às vezes tem todas essas negociações, tá bom? Então, assim, cara, só pra gente fechar esse vídeo aqui com chave de ouro, por favor, tomem muito cuidado com os iPhones, com a procedência dos aparelhos que vocês vão comprar, tá bom? Eu vou dar mais uma dica aqui, cara. Se você tem interesse em ficar por dentro das promoções, dos preços que vão aparecendo, nessas plataformas que eu citei pra você, Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, enfim. Vou deixar na descrição aqui desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o link pro meu grupo do WhatsApp. Eu comecei esse grupo tem algumas semanas apenas, acho que tem uma semana e meia, e lá eu tenho conseguido compartilhar com vocês, de forma muito mais direta, essas oportunidades que vão aparecendo, tá bom? Então, por exemplo, a gente acabou de passar a Prime Day da Amazon, que foi uma semana inteirinha aí com promoções absurdamente bacanas. Então, cara, apareceu aí iPhone num preço muito legal, muito legal mesmo. Então, se você tá pensando em comprar iPhone, entra aqui no grupo, beleza? E pra fechar com chave de ouro, qual a faixa de preço que hoje em dia eu recomendo, assim, pros iPhones que normalmente são vendidos como os modelos mais em conta, né? Nós temos aí o iPhone 12, que ainda é vendido novo, lacrado, e você já consegue encontrar ele abaixo dos R$3.000,00 no seu modelo de 128GB. É por isso que o iPhone 11, ele não faz mais tanto sentido hoje em dia. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente explicando um pouco sobre isso. iPhone 13, cara, eu ainda acho que é o melhor custo-benefício hoje em dia, porque você já encontra ele na casa dos R$3.400,00, também de 128GB. Ele já tem algumas melhorias consideráveis de câmera, de bateria, enfim, quando comparado ao iPhone 12. iPhone 14, eu acho que ele é um modelo que tá flutuando ali, sabe? Num preço de R$3.800,00, mas que ele não é um upgrade tão considerável quando comparado ao iPhone 13. E logo na sequência, nós já temos ali o iPhone 15, que aí sim, ele tem uma diferencinha um pouquinho maior. Já tem porta USB do tipo C, enfim. E aí eu acho que se você tiver um pouquinho mais pra botar, pode ser que o iPhone 15 seja uma boa pedida, tá bom? Então, esse aqui foi o papo que eu queria bater com vocês sobre iPhones de vitrine. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Fiquem atentos, deem valor ao dinheiro de vocês. Por hoje eu vou ficando por aqui. Os links dos vídeos que eu mencionei vão estar na descrição do vídeo também, junto com o meu grupo do WhatsApp, beleza? Então é isso. Eu sou o Gabriel Miranda. Forte abraço. Tchau, tchau.